Música Queria compartilhar uma palavra de Deus com você que se encontra no livro de Mateus capítulo 13 Quero ler com você dois versículos, o 31 e o 32 Enquanto você abre, deve estar, já aparece aqui, porque eu acho que eu não mandei para o pessoal de comunicação Mas eles, Mateus 13, 31 e 32 Enquanto você abre aí a tua Bíblia, eu quero te dar o pano de fundo desse texto para você Jesus está falando essa parábola e ele está, diante de tantas coisas, está dizendo Sou eu, é de mim que eu estou falando O reino que eu estou vindo estabelecer é o reino do céu E ele está sendo estabelecido através da minha vida Nós sabemos que Jesus morreu, foi enterrado, ressuscitou no terceiro dia Acendeu ao céu, mas continua presente na nossa vida através do Espírito Santo Então aquilo que Jesus explicou através dessa palavra Ela continua viva em nós por causa da presença do Espírito Santo do Senhor Quero ler com você, aí já está no telão, já está disponível Acompanhe comigo a leitura desses dois versículos Outra parábola lhe propôs Dizendo O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda Que um homem tomou e plantou no seu campo O qual é, na verdade, a menor de todas as sementes E crescida é maior do que as hortaliças E se faz árvore De modo que as aves do céu Vêm aninhar-se nos seus ramos Dois versículos E eu quero falar com esses dois versículos Cerca de 30, 35 minutos com você Evidentemente, quando Jesus falou essa parábola do grão de mostarda Você pode estar dizendo aí assim, né Pastor, mas o grão de mostarda não é o menor grão O menor grãozinho, o menor semente é do morango Aí eu vou falar pra você Você está certo A menor semente é do morango Mas o morango foi formado a partir de enxertos De mistura de plantas E em 1740, na França Surgiu a primeira planta Obrigado Primeira planta, o primeiro pezinho de morango E gerou ali o fruto E o fruto do morango é ali a menor semente Você está certo disso Mas isso surgiu em 1740 E nós estamos falando há mais ou menos Não 1700 anos atrás Mas há mais de 2000 anos atrás Então Jesus não ia conseguir Falar para os discípulos Sobre a semente do morango Porque nem existia o morango ainda Então Jesus precisava falar de uma semente Que naquele tempo Era a menor semente E Jesus Ele não escolheu por um acaso O grão de mostarda A semente de mostarda Por um acaso Tinha um propósito nisso Que nós vamos aprender nesta noite E A parábola É uma forma de Jesus De Deus Nos explicar de forma Natural Como funciona no espiritual Se Deus vier e falar com a gente Como é no céu A gente vai falar assim Eu não posso entender o que o Senhor está explicando Eu nunca estive no céu Para a gente entender algumas coisas de Deus Deus então pega as coisas que a gente conhece E explica para mim e para você Daquela forma que a gente conhece E a gente consegue entender Como é que isso funciona no reino espiritual Fica mais fácil E A semente de mostarda É a menor da semente Ela mede mais ou menos De um milímetro A dois milímetros Ela parece Uma cabecinha de alfinete Bem pequenininha Sabe a agulha que costura Tem um alfinetezinho Que você prende ali O tecido às vezes Para fazer uma barra Por exemplo Não aquela que tem a cabecinha colorida Porque são mais modernas A mais antiga Só tinha uma cabecinha E é daquele tamanhozinho Bem pequenininha De um a dois milímetros É o que mede E Por ela ser uma semente pequena Você deve perguntar assim Mas que tamanho pode crescer Uma semente De mostarda Ela pode crescer Até quatro metros de altura Uma semente do tamanho De um Uma cabecinha de alfinete Então você já começa a imaginar O tamanho de uma planta Que tem dentro de uma semente Tão pequena E você pode imaginar também O poder e a autoridade Que tem dentro de nós Mesmo que nós Olhando para o espelho Nos enxergue Tão pequeno Em relação A Deus Mas se nós Deixarmos fluir Deus Dentro de nós Nós Seremos Irreconhecível Por isso que Moisés Quando desceu Do monte Depois de receber As tábuas Depois de falar Com Deus Depois de Deus Falar com ele Na sarça ardente As pessoas Olhavam para ele E não podiam encarar Ele tinha que colocar Um lenço Porque o brilho A glória do Senhor Era tão grande Que aqueles Que estavam ali Não podiam nem olhar Para ele Então há algo Muito grande Que Deus Quer que venha Manifestar Através da nossa vida Com a presença Do Espírito Santo Que já está em nós Amém O interessante disso Que a mostarda Diferente de outras Hortaliças Se você plantar Um pé de Alface Hortaliça Quantas vezes Aquela semente Plantada Vai frutificar No caso do alface Você pode colher Quanto Geralmente Se corta o pé Todo de alface Raramente Você vai lá Não sei que seja Na tua casa Num vaso Você vai lá E vai tirando Folha por folha Você corta o pé Então a produção De uma semente No caso O alface Ela produz Uma única vez E deixa de existir A mostarda Não é assim Ela produz Cinco vezes Por ano E não tem tempo Para parar Se for cuidada Continua Frutificando Cinco Quer dizer que Cada Trinta a setenta Dias E quarenta a setenta Dias Ela tem uma produção Nova Então eu e você Podemos produzir Muito 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 Mesmo E Olha agora Por que Que Jesus Escolheu A semente Da mostarda Para comparar Falar Dessa parábola Como é que Funcionava o reino De Deus Porque Não sei se você Sabe Depois você pode Fazer a sua Consulta No Pastor Google Você vai perceber Que a mostarda Ela faz parte De um grupo De vegetais Que esse grupo De vegetais Chama-se Vegetais Crucíferos Crucíferos Vem de cruz Jesus estava falando Assim Olha Como um grão Precisa morrer Para fortificar Eu estou usando A mostarda Que tem Conhecido Como os vegetais Crucíferos Porque eu Serei crucificado Morrerei Mas através Disso Vocês serão Ricamente Abençoado Pelo Pai Crucíferos Irmãos Quando eu estava Estudando E a gente lê Eu não sei Se é Incredulidade Ou se é O vigiar Eu fui lá No Google E falei assim Vegetais Crucíferos Apareceu um monte Mas eu não fui olhar Quanto tinha lá De crucíferos Mas eu queria saber Se a semente De mostarda Fazia parte Dos vegetais Crucíferos E lá estava ele E Jesus não escolheu Por um acaso Porque o grão De mostarda Ele também serve Para tempero Ele serve Para dar sabor Você vai Numa lanchonete Pede lá um lanche E você recebe Na sua mesa Vários tipos De tempero Você recebe O ketchup Você recebe Aquele de alho Você recebe A maionese E você recebe Também A mostarda Ele dá sabor Então o que Que nós aprendemos Jesus veio Para nos dar Uma vida Com sabor Veio nos dar Sabor Em nossas vidas Veio dar Algo diferente Aquilo que De repente Nós não estávamos Acostumados Às vezes uma vida Sabe Sem sabor Sem gosto Nenhum Jesus chega Na vida Da pessoa E traz Sobre a vida Dela Sabor Gosto Pastor Para que mais serve? A semente Da mostarda Bem trabalhada Ela serve Como remédio Ela faz Pomadas Ela faz Chá Ela faz Ali Remédios Que pode Curar A saúde Das pessoas Aí você vê Também Jesus Que veio Para servir Para nos curar Para nos libertar Para trazer Saúde A nossas vidas E está tudo Dentro da semente Que o próprio Jesus Está usando Para nos ensinar Nessa noite Se o Espírito Santo Do Senhor Tiver a liberdade De frutificar Na nossa vida Nossas vidas Terá sabor As nossas vidas Terá cura Dentro de nós E nós não ficaremos Ali nanico Espiritualmente Mas podemos Alcançar A 3, 4 metros De altura Então você não Será o nanico Espiritual Mas Deus vai poder Te usar Para que As coisas Do reino Do céu Possa acontecer Através As nossas vidas Tudo isso Está numa semente E quando Jesus Fala assim O reino de Deus Será semelhante Ao grão de mostarda Eu por muitas vezes Deixa eu te dizer Muitas vezes Lendo o texto Eu interpretava De maneira errada Eu sempre dizia E você também Já deve ter dito assim O reino de Deus É igual O grão de mostarda Pequeno Não Ele não é igual O grão de mostarda Ele é semelhante É algo que serve Como exemplo Mas não é Como o grão de mostarda O grão de mostarda Precisa da terra Para germinar O reino de Deus Precisa da terra Para germinar Mas não aquela terra Essa terra aqui Você é terra fértil E Deus vai germinar E vai frutificar E através da tua vida Vai ter sabor E através da tua vida Vai ter cura Milagres Libertação E tudo mais Através de você Terra Boa Irmãos Eu comecei a olhar Falei assim Jesus Tudo numa sementinha Dois versículos Tem tudo isso aí dentro É que as vezes A gente olha E como a gente Não entendeu A gente passa Para o próximo Mas aí eu me atentei E comecei a procurar E o interessante disso Que não somente O grão de mostarda Mas qualquer tipo De semente Para ela frutificar Ela precisa ser plantada Inteira Se você pegar Metade De um grão Ou metade De um caroço De abacate Ou metade De um feijão Ou qualquer outro Tipo de semente Mas se você plantar Metade dela Não gera vida Não gera vida É por isso Que o Senhor Nessa noite Vem nos falar Que você não pode Se entregar A Deus Somente metade Parte de sua vida Alguém podia dizer assim Pastor Por que que a minha vida Não está indo para frente E não está frutificando Eu vou na igreja Eu oro Eu leio a palavra De Deus Eu canto louvores Mas é que às vezes Não está por completo E Para nascer Para crescer Para frutificar Precisa ser inteiro Irmãos Às vezes Às vezes nós queremos Resultados De Deus Bênçãos de Deus A nossas vidas Mas a nossa entrega A Ele Não foi completa Muitas vezes A palavra de Deus Até vem Para nossas vidas E a gente Fica até feliz Alegre E você até mesmo diz Não Agora vai Eu ouvi uma palavra Que agora vai Só que essa palavra Essa semente Foi para dentro de nós E misturou Dentro de nós Com outros sentimentos Misturou dentro de nós Com outro tipo de preocupações Misturou dentro de nós Com outro tipo de sentimentos E aí nós entendemos Por que que Aquela semente Que o homem Saiu a semear Parte caiu No beiro do caminho Não tinha terra o suficiente Os pássaros Vieram e comeram E os pássaros Se você olhar na Bíblia Ele não é algo bom Ele tem relação Com o inimigo Ele tem relação Com os demônios Ele tem relações Com o diabo Os pássaros Aves dos céus Se você olhar Para que quando Davi Foi ali Batalhar contra Golias O próprio Davi Falou assim Hoje mesmo O Senhor vai me entregar Na minha mão A tua cabeça E o teu corpo Será comida Para as aves dos céus Essas aves dos céus Significa maligno Significa o mal Mas eu estou voltando Na semente A semente Teve uma Que a mesma semente Que caiu na terra boa E frutificou Essa mesma semente Caiu em um terreno Que tinha espinho Então aquela semente Aquela palavra Que foi liberada Misturou com os sentimentos Da pessoa Que já estava dentro dela Que era espinhosa Outra semente Outra palavra Que você ouviu E de repente Falou assim Agora vai Agora vai acontecer Agora eu vou romper Mas caiu em meio A pedras Criou até a raiz Mas morreu Essas pedras Podem ser sentimentos Nosso Que tem endurecido Nosso coração E não tem permitido Que aquilo que nós Recebemos de Deus Pudesse frutificar Então além da semente Que a palavra de Deus Entrar por inteiro Na nossa vida Nós precisamos permitir Que aquele terreno Esta terra Recebendo o reino De Deus Para poder frutificar Precisa estar Sabe Com o espaço Livre Dos sentimentos Do homem Dos desejos Do homem E sim A vontade de Deus Nós fomos comprados Pelo sangue De Cristo Então não é eu Que vive mais em mim Mas Cristo É que vive em mim Por isso que alguns momentos Da nossa vida Falam assim Ai eu jejum Eu vou na igreja Eu leio a palavra Eu recebo oração Eu oro Eu faço tantas coisas Por que aquilo Não está acontecendo Porque Esta semente Tudo isso Que você está fazendo Que é bom Está misturando Com coisas Que não deveria Ser misturado Algo que é saudável Está sendo misturado Com algo que faz mal A estraga Eu não sei se você conhece Uma passagem da Bíblia Que um homem Estava preparando Um perfume Uma vasilha de perfume Vou dar um exemplo Ele estava com um balde De perfume Estava ali na sua bancada Local de trabalho E fazendo as misturas Com todo cuidado E de repente Ali Uma mosquinha Uma mosquinha Caiu no perfume A palavra de Deus Nos ensina Que aquele perfume Teve que Ser jogado fora Porque ele estragou A mosquinha Estava contaminada E Deus está trabalhando Na nossa vida Todos os dias Como nessa noite Deus está trabalhando O seu coração Para que você seja Um perfume Que chame a atenção De Deus Para a tua vida Mas às vezes Alguma mosquinha Seja por palavras Seja por sentimento Está entrando Pelo teu ouvido E achando lugar No coração E aquele perfume Que seria agradável A Deus Se estragou Precisa ser jogado fora E começar de novo A palavra de Deus Está nos ensinando Que a pessoa Ela foi atrás Ela foi em busca Da semente Você veio atrás Você veio em busca Da palavra de Deus E esta palavra Nesta noite Está semeando No seu campo Na terra Que é a tua vida A tua mente O teu coração Com o intuito De você sair daqui Sabe Com o desejo Falar não Agora vai As coisas Mas você vai ver Em volta de você Sentimentos Pessoas te cutucando Querendo matar Irmãos Quer ver uma coisa Que eu vou falar para você Eu morava no sítio Lá em Reginópolis E Um dia eu vi uma cobra Engolindo um sapo E você sabe Que as vezes Engolir sapo Não dá né gente Mas para cobra É o prato predileto E ela estava ali Sabe Eu sei que a cobra Ela Sei lá Noca Quebra Faz alguma coisa Com o queixo dela Que ela consegue Abrir a boca De uma maneira Que ela não Não abre normalmente Tem que se conjuntar Sei lá a palavra certa Não sou da área também né Mas acredito que você entendeu Aí Eu vi aquela cobra Assim já estava Só as patinhas Do sapo Do lado de fora Eu falei assim Esse bicho É forgado né E comecei a cutucar Jogar pedra na cobra E ela ficou Tão nervosa Que ela usou Os dentes dela Que Não era para ser usado Ela usou o dente E ela Injetou veneno No sapo Que ela estava engolindo Aquilo que era Para servir de alimento Quando algo dela Foi introduzido No alimento dela Em vez de trazer vida Trouxe morte Às vezes nós recebemos algo Que em dado momento Não serve como alimento Mas se a gente Pôr o nosso veneno Se a gente pôr o nosso sentimento Aquilo que o mundo provoca Porque eu fui lá provocar Eu provoquei algo Na vida daquela cobra Que aquilo que eu podia O exterior Fez com que Ela trouxesse morte A morte que trouxe Não foi com a minha pedrada Não foi com o meu bater de galinho Não foi com as coisas que eu fiz Mas o que matou ela Foi eu provocando Mas ela mesma Gerou a morte para ela Nós devemos tomar cuidado Porque nós Às vezes Podemos culpar A cobra podia falar Se eu estou morrendo É por causa de você Osmir Não Quem matou ela Foi aquilo que ela tinha Dentro dela mesmo Era dela A natureza dela E a gente tem que tomar cuidado Com a nossa natureza A nossa natureza É pecaminosa E se nós não selecionarmos Exatamente aquilo Que vai ter Autonomia E legalidade Na nossa vida Aquilo que é nosso mesmo Pode nos matar Ele foi Buscou a semente Semeou no campo Ele tomou uma decisão De semear Você tomou a decisão De vir aqui E Deus está te dando Sementes Nessa noite Que vai crescer Na tua vida Vai começar Como um brotinho Vai começar Como a raizinha Irmão Eu não sei se você Já plantou Já foi falado Várias vezes Aqui do altar Na minha escola Há um tempo Faz uns dias já Plantou-se grãozinho De feijão E antes de crescer O brotinho O caule Primeiro se esticou A raiz Antes de você Mostrar o santo A autoridade de Deus Na sua vida Ou a autoridade de Deus Através da tua vida Você precisa Nós precisamos Criar raízes Na palavra de Deus O campo Se você lê aqui em Mateus Onde nós lemos Ele fala que Fala sobre o campo O campo é a humanidade O campo é eu e você Depois de mais de dois mil anos Sendo alcançado Pela palavra de Deus Nessa noite Mas Deus no livro de Lucas Também fala De horta Porque aquilo era uma hortaliça E em Lucas Ele explica diferente Ele fala de horta Ele está falando de um povo Ele está falando de Israel E eu quero pegar campo Que é todo mundo Mas eu quero falar de horta também A horta Às vezes é a nossa casa A horta Às vezes é a nossa família Porque às vezes Meu irmão Nós queremos frutificar no campo A gente quer ver Todo mundo Vendo Que nós somos santos Aleluia Glória a Deus Mas chega em casa Na horta Como é você na horta Como é você dentro de casa Uma vez eu ouvi uma história Não sei se é verdade O menino chegou Ali numa conversa Do pai dele Com o pastor O menino falou assim Pai Vamos mudar para a igreja E se fosse aqui Alguém viesse assim Conversar com Uma criança Conversar com o pai Perto de mim Né E a criança falasse Para o pai dela Pai Vamos mudar aqui para a igreja Eu vou imaginar Eu vou imaginar Que é por causa Do ar condicionado Aí diz que o pastor Naquele tempo Ouvindo a criança Falar isso Se condueu Nossa Criança visitou Deus visitou Essa criança Falou assim Oi Assim Por que você quer mudar Para a igreja Ele falou Não porque aqui na igreja O pai Meu pai é um santo Lá em casa É um demônio É o camaleão Lá na igreja Chega em casa A mão que abria Para abençoar Agora fecha Essa é a semente Gente Nós somos do reino Não dá para uma semente Na hora que está em público Dar maçãs Mas que está em casa Dar espinho A planta Ou ela Dar o fruto dela Não dá fruto mais nenhum Você não vai procurar Num pé de limão Um abacate As pessoas que procuram O fruto de você Não vai achar na igreja Morangos Doce Saborosos Mas chega em casa É um cacto Tem alguma coisa errada Gente É algo São Ah, mas é a planta Do mesmo jeito Mas não pode Frutificar num lugar Uma coisa Em casa Outra No outro lugar Outro E Jesus É essa semente Através do Espírito Santo Essa semente Entrou em nós Eu não pesquisei Eu não pesquisei Mas eu estou aqui pensando Quanto tempo demora Para um Um grão de mostarda Crescer e começar A dar os primeiros frutos Eu não pesquisei Eu não fui atrás Mas um dia Eu estava em uma viagem E o O guia me disse Disse a nós Falei Vê essa plantação De cocos Coco baiano Não era na Bahia Mas era chamado Coco baiano Talvez não era anãozinho Já era um Mais crescidinho Ele falou Tá vendo esses cocos Eles demoram Cinco anos Para dar a primeira carga Uau Você planta uma Planta alguma coisa Você vem na igreja Recebe a palavra de Deus E aquilo vai frutificar Só depois de cinco anos Talvez você está falando Pastor Eu já estou na igreja Quatro anos Onze meses E hoje Vinte e nove dias Amanhã vai começar o fruto É E quando ele estava me explicando Ele falou assim Só que é o seguinte Quando ele der a primeira carga Depois de cinco anos Ele vai frutificar Por oitenta anos A quantidade de fruto Que vai sair dentro dele Não dá para contar Irmãos A Oliveira Que Jesus Talvez um dia Estava embaixo dela Explicando para os discípulos Como é ser um servo de Deus Tem mais de dois mil anos Até hoje Ela dá novos galhos Até hoje Ela dá novas folhas Até hoje Ela dá flores Até hoje Ela dá novos frutos Então não é uma questão De idade É uma questão De permitir Talvez você está na igreja Ai pastor Eu não frutifiquei Mas você vai frutificar A tua casa A tua família Vão ser alcançados Por Deus E vai ser arrebanhado E nós nos encontraremos No céu Mas você precisa ser perseverante Não é porque não aconteceu hoje Que não vai acontecer Deus está trabalhando Deus está agindo Você vai falar assim Pastor Tantas pessoas passaram na minha frente É o tanque de Betes Um monte de gente Foi colocado na frente Mas aquilo que aquele homem Aleijado Não conseguia fazer Jesus chegou pra ele Falou assim Quer ser curado Talvez ninguém vai fazer Por você Aquilo que Jesus Está se preparando Pra vir fazer na tua vida Pra aquilo que Jesus Está preparando Pra vir fazer na tua casa Que Jesus está preparando Pra fazer na tua família No teu trabalho Nos teus negócios Mas creia Jesus está a caminho Jesus também Quando nasceu de mulher Ele se tornou E lavou os pés dos discípulos E tornou o menor No reino de Deus Mas ele sozinho na terra Com perseverança Irmão Ele não encontrou moleza Jesus não encontrou moleza na terra Ele tinha Era recém-nascido Os pais já teve que fugir com ele Jesus foi aquele Que o mundo Egito significa mundo O Egito significa o mundo Jesus Muitas vezes Foi escondido no mundo No Egito daquele tempo Porque tinha o tempo Pra que ele Viesse a agir Como deveria agir As vezes você está escondido Você está no anonimato Você está que nem uma semente Já está debaixo da terra Ninguém te vê mais Você de repente está inchando Está perdendo a sua forma Você fala O que será que está acontecendo comigo? Começa a soltar as cascas Deus O que está acontecendo comigo? Você está se preparando Pra zerar José José quando foi vendido Pelos irmãos Tinha sonhos Como você também tem sonhos Tem sonhos na sua vida Talvez você entrou aqui nessa noite Falando pra você mesmo Deus Realiza o meu sonho Pai Eu tenho tanto desejo Na minha vida E as coisas estão acontecendo E Deus olha pra você E fala assim É Eu sei que você tem sonho José também tinha José foi colocado num buraco Quando ele foi colocar no buraco A única direção Que ele poderia esperar Ajuda e socorro Era de cima Era do céu Talvez Deus esteja falando Comigo e com você Você está muito dependente Do homem Quando era tempo e momento De você ser um dependente De Deus Ele sumiu Sabe José teve que deixar o pai José Deixou os irmãos José Deixou os amigos Pra seguir um propósito Que ele nem sabia Qual ia ser o fim Mas uma coisa ele tinha Ele já tinha sonhos E talvez os sonhos Que você está tendo Não está tendo O mesmo caminhar A mesma direção Que você imaginava ter Ei De repente você pode ser colocado Numa prisão Num calabouço Encarcerado Os seus amigos Copeiro Podem até esquecer de você Os amigos Esquecerem de você Mas no tempo No tempo certo Deus vai te honrar E vai te colocar No lugar onde o nome dele Será conhecido Aonde o nome dele Será exaltado Aonde você não vai poder Falar outra coisa É Deus É Deus fazendo Eu não acredito Eu já lutei tanto com isso Eu já fiz tanto Mas agora começou a acontecer E você vai falar Só pode ser Deus É Deus É Deus É Deus É Deus Porque Deus Porque Deus não divide A glória dele Com ninguém A semente Tem que morrer Se Jesus Não tivesse morrido Por mim Por você O Espírito Santo Não viria E se o Espírito Santo Não viesse Esta terra Não teria semente Dentro de nós Que é o Espírito Santo Que está querendo Frutificar A nossa vida Jesus estava No meio do povo Como o pastor Paulo Pregou na Na sexta-feira Mas hoje Ele está dentro No meio de nós Dentro de nós E está procurando Um espaço Para frutificar Às vezes está ali Meu irmão Eu não sei se você já viu Sabe Outro dia eu estava passando Pelo viaduto ali E eu vi que nasceu Uma figueira No buraco Na greta Do viaduto Cimento Para tudo quanto é lado Ela encontrou um pouquinho De terra E lá ela nasceu Ela não tinha Tudo o que ela precisava Para nascer Mas foi dada Uma oportunidade E ela começa a nascer Então se está te dando A oportunidade Começa a nascer Começa a frutificar Vai te colocar Uma pessoa E de repente Você está esperando Uma multidão Para pregar Comece com uma Que é o primeiro fruto E desse fruto Mais 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 vai acontecer Na sua vida Mais vai acontecer Na tua casa Mais vai acontecer Na tua família E nós lemos Na palavra Que as aves Vieram Se aninhar Vieram Repousar Vieram ali E Pousaram em cima Da mostarda Do pé De mostarda Aí você vai falar Assim Pastor O senhor acabou De falar Recentemente Que as aves Dos céus As aves Tem significado Maligno É um mal Jesus não veio Para os sãos Ele veio Para os doentes E quando Aqueles que eram usados Pelo mal Quando ele chegar Perto de você E olhar Do teu fruto Aquilo que você gerou Ele vai falar Eu quero estar aqui perto Porque eu quero Porque perto de você Tem oração Perto de você Tem santidade Perto de quem Estava naquele Lugar de mostarda Tinha fruto Tinha sombra E através disso Vidas vão sendo Transformadas Tocadas Por causa Da presença De Deus Na sua Vida As aves Vieram Se aninhar Era o mal Mas muitas Pessoas que estão Vivendo o mal Fazendo o mal Elas não estão Fazendo isso Simplesmente Por fazer É que muitos Foram tão Maltratados Na vida Que quando Alguém oferece Um abraço A pessoa Não acredita Ela não Confia Tem gente Você vai falar Assim Oi rapaz Como você está O que você quer Por que você está Dando a mão Para mim Porque fizeram Tanto mal Para ela Que ela não Confia mais em ninguém E quando tem Um gesto De amor A pessoa Fica desconfiada Pessoas Que estão Precisando De Deus Vão se Aproximar De você Aí Ouvindo isso Que eu estou Falando para você Que as pessoas Que não são De Deus Que estão Doentes Vão se Aproximar De você E você Agora vai Entender O porquê Que eu vou Te falar Isso Quando eu Me converti E quando Eu oro Você já deve Ter ouvido Essa frase Aí fora Só foi Me converter E parece Que quando Eu oro Mais assombração Aparece Quando eu Me converti Eu achei Que ia estar Tudo bem Mas de repente As coisas Começaram Sabe Veio gente Pessoas ruins Maldosas Sabe O que essas Pessoas Estão querendo Um abraço Seu Uma oração Sua A palavra De Deus Nos ensina Que nós devemos Orar Pelas pessoas Que nos Perseguem Orar Pelas pessoas Que nos Perseguem Quem vai Mudar a pessoa É o Espírito Santo É Deus Que muda A pessoa Transforma A pessoa Nós somos Só canal De Deus Aí vai Vim Coisas Ruins Perto De você Fala Assim Meu Deus Céu O cara Está armado Armado Está você Porque você Tem a presença De Deus Esses dias Atrás Uma notícia Um homem Fui assaltar Uma pastora Que estava Descendo Do carro Da caminhonete Dela E o cara Se abordou Assim Um assalto Ela simplesmente Falou assim Sangue De Jesus O assaltante Caiu morto Pode procurar Na internet Ela matou O cara Ela foi assassina Não Maior É o que estava Nela Do que aquilo Que estava No mundo Maior É o que está Em você Do que aquilo Que está No mundo Semente Pode ser pequena Essa palavra Que você está Recebendo Mas se encontrar Lugar fértil Na tua vida Vai Frutificar A terra É eu e você Todos os homens Que usam a camiseta Camisa branca Ou camiseta branca Se transpirar Durante o dia Vai olhar na gola Vai estar Com cor de barro Meu travesseiro Em casa Ele parece Um mapa Assim Eu gosto De dormir Com aquele cheiro De terra Me lembra De onde eu vim Me lembra Da origem Minha esposa Não gosta Não Ela quer trocar Irmãos Eu estou Que nem criança Sabe aquelas Crianças Que enfiam A fraldinha No nariz Assim Um dia Nós fomos Comprar Travesseiro A esposa Falou assim Vamos comprar Travesseiro O seu está Velho Está velho Está tudo Borrado É Vamos comprar Chegou em casa Coloquei o outro Doeu a cabeça Doeu a nuca Doeu as costas Doeu as pernas Falei Ó o veinho E fui para o veinho De novo Vai devagarzinho Ela está tirando de mim Eu sinto Eu sinto Eu sinto-me desmamado É fruto Eu sinto-me desanimado Glória a Deus A raiz A raiz É o que sustenta A árvore Eu não sei se você consegue Sabe disso que eu vou falar Mas acredito que sim Já viu falar de uma arvorezinha Nem sei se é assim que pronuncia Bonsai Parece que chama É uma arvorezinha naniquinha Você sabe porque Que ela fica pequenininha Daquele jeito Porque as suas raízes O peão É cortado Deus quer que você Tenha raiz nele Para que você cresça Os frutos de uma bonsai É o mesmo fruto De uma árvore grande Adulta Com as raízes normais Mas por ela ser pequena Ela dá fruto Mas a quantidade é pequena Se de repente Você está pensando assim Pastor Eu preciso dar mais fruto Deixe as suas raízes Crescerem em Cristo Deixe as suas raízes Crescerem No reino de Deus Grande quantidade de fruto Você vai produzir E os frutos que você der Não é para você Você não vai ver uma árvore Saboreando o seu próprio fruto Mas aquilo que ela produz Alimenta outros Pense Você vai dar fruto E o alimento desses frutos Vai ser para outra pessoa Você tem que se sentir honrado Que glória Que maravilha Eu estou podendo alimentar Outras pessoas Com o meu fruto E o fruto de outra pessoa Vai alimentar você Quero concluir aqui Deus confia em nós Deus confia em você Quando Jesus veio e morreu Como semente Um homem só Conseguiu alcançar Alimentar o mundo todo Com a palavra de Deus Com o reino de Deus Deus confiou em nós No começo da missão de Jesus Nem os seus próprios discípulos Confiavam nele A sua família Não confiavam nele As pessoas que o conheciam Falaram Esse é filho do carpinteiro Pode vir alguma coisa boa De Nazaré Alguém também pode dizer Pode vir alguma coisa boa E vai falar o teu nome Você talvez esteja vivendo um tempo Um momento que ninguém confia em você Mas Deus já está dentro de você No tempo certo As pessoas vão saber Que você tem Deus na sua vida E que vai frutificar E ela vai falar Eu quero esse Deus Eu quero esse Senhor As pessoas Sabe Os sábios da época Saiam de noite Escondidos Nicodemos Jesus Falar contigo Esses milagres Que você faz Só pode ser de Deus Por que você está falando baixinho Porque senão o pessoal E de fora Vai Vai falar de mim Eu acredito no Senhor Talvez você está vivendo Uma vida ainda Que não Você não conseguiu Se manifestar na sua casa Você ainda não conseguiu Se manifestar na tua família Mas ei Deus vai A tua família Vai descobrir o Deus Que já está em você Você é uma pessoa Que quando começar A dar os seus frutos As pessoas vão entender Que você tem um sabor Diferente As pessoas Quando conversar com você Você vai falar assim Irmão Você já viu dois crentes Conversando? O presbítero aqui A esposa dele Passou Romário Né Nós começamos a conversar No retiro E voou a hora Porque a história de Deus As coisas de Deus Não tem fim Não tem fundamento Não para É uma delícia Você falar de Deus Porque parece que ele vai enchendo A hora que você põe pra fora Ele põe pra dentro Você põe pra fora Ele põe pra dentro A hora que você começar A colocar as coisas de Deus Pra fora Deus vai pôr palavra Dentro de você Aí você põe pra fora Deus vai colocar a palavra Dentro de você E aquilo vai As pessoas vão querer Estar perto Pra ouvir O que você está dizendo Eu e você Seremos canais De cura De sabor Pra outras vidas Irmãos Eu Já tive muito problema Na minha vida As pessoas Da minha família Amigos Faziam festa Churrasco Eu nunca fui Poucos Me chamavam Vamos lá Vamos chamar o Osmir Não, eu não ia Aí você ficava sabendo Ah Vi a foto pelos faces É um dedo duro Esse face Gente Meu Deus Aí você fala assim Não era pra mim Aí você fica de boa Aí de repente A casa cai Pro lado da família Da pessoa Ela vai lá E você Ora por mim Irmão Me coloca lá Se torna um crente Seis horas Seis horas por mim Eu fico feliz Quando as pessoas Me procuram Pra orar por elas Porque ela Ela tá vendo Deus Na minha vida Ela não te chamou Pra participar Da festa Da carne Mas ela quer Participar Da festa Do Deus Que tá em você É bom isso Sabe As pessoas Te procurarem Pra orar As pessoas Te procurarem Pra desabafar Aí você vai falar Assim Gente Mas só tá Procurando Pra jogar Em Túlio É que tem Deus em você Que ela Tá precisando E eu queria Nessa hora Convidar você Pra entrar Num momento De oração Pelos outros Eu queria Que você Ficasse de pé Agora Se você puder E que você Se juntasse Com outra pessoa Que não fosse Da sua família E começasse A orar Um pelo outro Nós temos Dez minutos Pra isso Pra eu encerrar O culto Saia do teu lugar Junte com outra pessoa Não seja da sua família Junte com outra pessoa Junte com outra pessoa Que não seja da sua família Sabe Nós precisamos Orar Um pelos outros Aí Pula pra trás Aí Maico Pula pra frente Junte Junte aí Nós precisamos Ser boca De Deus Ó Tá muito junto Pode separar Tem marido E mulher Pode separar Aí Separa aí Junta pra cá Isso Lá em cima Também Tá aí Sem problema Irmão Vamos orar Pelos outros Junta aqui Irmã Ah você é sogra Vem orar comigo Sogra não pode orar Com o Gerro não Dá problema Tchau